Já voltei com o SBT e você e hoje nós estamos aqui do lado de fora da TV, junto com o Rubens, porque é o seguinte, eu vou jogar ping-pong, mas antes disso eu quero saber o seguinte, ping-pong ou tênis de mesa? Tênis de mesa. Qual que é a diferença? É bom você não trocar, é tênis de mesa. É tênis de mesa, gente, tênis de mesa. Por quê? Qual que é a diferença dos dois? É, o tênis de mesa e o ping-pong sempre são muito comparados, né? Não, fala mais perto do Mickey pra mim. Mas tem uma diferença importante que é a raquete, né? A raquete do tênis de mesa, você vê que é diferente do de ping-pong, porque ela tem uma borracha. E com essa borracha você consegue colocar efeitos que você não conseguiria no ping-pong. Entendi. Então o tênis de mesa já é um esporte olímpico, é muito praticado na Ásia e principalmente agora no Brasil, com a nova geração, a gente está tendo uma nova onda de jogadores. Entendi. Apresenta a galera que está aí pra mim. Bom, aqui do meu lado esquerdo a gente tem o Almir, o Manu e o Eduardo lá atrás. Todos os participantes aí da nossa associação Rio Pretenso de Tênis de Mesa. Como que uma pessoa se torna um profissional de tênis de mesa, hein? Bom, muitas crianças começam já a carreira, vamos dizer assim, tá? Desde os cinco anos, né? Podem continuar a treinar, né? Aconteceu comigo, tá? Eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar, fiquei um pouco distante do esporte, né? Mas agora eu voltei, né? Depois que você, depois de 30 anos, muita gente volta com a família pra treinar, né? E a ideia é que a gente continue agora. E quanto tempo você treina por dia, vai? Por dia, eu treino três vezes por semana, três horas por dia. Três horas por dia? Mas jogadores profissionais podem treinar todos os dias, oito horas por dia. Tá. Eu que só joguei ping-pong, ou seja, joguei errado. Eu conseguiria, você acha? Com certeza. Mas nessa velocidade nunca, ia precisar de mil bolinhas. Com certeza, mas sempre demora pra começar. Então vem comigo, Rubens, vem comigo, eu vou ficar aqui desse lado aqui. Meninos, olá. Aí, viu? Joguei uma mandinga aqui, vocês erraram. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo certo com vocês? Você me dá honra de emprestar a sua pra eu tentar jogar? Meu Deus do céu. Você vai ver o couro que eu vou te dar, meu irmão. Não, se prepara. Primeiro de tudo, é assim que pega? Esse é o estilo de segurar raquete. Fala no microfone pra mim. Esse é o estilo de segurar raquete. É o estilo caneteiro. Caneteiro. Tá certo, já pegou certa raquete. Viu? Eu sou profissional e nem sabia. Ó, aguante o saque, hein? Saque da Mira Felizola. Se prepara. Você tá preparado pra mim? Vamos lá, Manu. Ah, já errei. A outra, a outra. Vai, segunda tentativa. Segunda tentativa. O que eu fiz de errado? Sacou pra fora. Posso fazer assim? Pode. Ah, quando vai pra fora assim, vai pra fora e acabou. Errou. Isso. Gente do céu. Ele tá sem microfone, mas me conta. Foi ele que... Eu passo pra você. Quero ver você falar no microfone e jogar comigo ao mesmo tempo. Pode trocar de mão aí. Vamos lá. Quero ver. Vamos lá, vamos tentar, então. Tô sabendo que você emagreceu pra caramba depois que você jogou pingue-pongue. Eu perdi... Não, fênis de mesa. Eu perdi, na verdade, 30 quilos, né? Indicação médica, né? Pra saúde. Quase. Nossa senhora. Acabou as bolinhas. Tá vendo? Quem disse que não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? 30 quilos você perdeu? 30 quilos. Gente! Achei o meu esporte! Achei o meu esporte! É uma atividade bem completa, né? Exeja um raciocínio rápido e também... Principalmente... E muito... É bem aeróbico, né? Você já jogou dando entrevista? Não, essa é a primeira. Eu também nunca joguei entrevistando ninguém. Eu tô muito ruim. Opa! Gente do céu, eu tô parecendo criança jogando. Me fala... Mas é muito divertido, é um esporte muito lúdico, pra todas as idades, né? Então, democrático. É, na associação nós temos aí atletas aí de todas as idades, né? Gente, tá dando um calor? E é divertido, não é verdade? Eu acho que eu já perdi 100 gramas. Eu acho que eu já perdi 100 gramas. Desde criança, eu sou profissa. Não, agora é sério, gente. Qual que é a diferença da gente jogar brincando, como nós estamos jogando? E jogar... Se você quiser devolver pra ele, pode devolver. É. Quanto... A mesa... Toda mesa é igual? Tem mesa diferente? Tipo aqui com a gente. Qual que é a diferença do profissa e do casual? É, no casual, qualquer mesa de sala de estar... Vamos, quero pegar eu tenho mais um quilo aqui. Muita gente joga na própria mesa de cada casa, né? Então, de uma forma informal, tendo uma mesa e tendo aparato esquecível como rede, você já consegue jogar de uma forma informal, tá? O tênis de mesa já tem medidas oficiais, né? Até porque, como é um esporte praticado no mundo inteiro, todo mundo precisa conversar a mesma língua, né? Então, o tamanho da mesa é o mesmo, a especificação da borracha é a mesma. Olha, e quanto tempo dura uma partida profissional? Uma partida profissional até uma hora, tá? Mas é um esporte muito intenso. A queima de calorias, ela é muito alta. Mas por que? Se eu fico praticamente parada, ou eu que não sei jogar? É. De um ponto de vista olímpico, tá? Estou mexendo só o braço ou estou de salto. É um esporte que exige muito reflexo, tá? Então, atletas profissionais, além de jogar, eles têm que fazer uma... Eles têm que ter um aeróbico muito bom, né? Mexe muito a perna, não é muito assim, não. Isso mesmo. É aqui? Isso. É um negócio aqui. Vai. Então vai. Quero ver. Põe velocidade. Ai, meu Deus. Dá um saco com efeito aí, Manu. Vamos ver com o que ela faz. Quer não parar? Deixa vocês aqui. Daqui a pouco eu volto, meninos, devolvendo aqui. Mas é muito bom, é muito gostoso. É muito gostoso. Ai, é gostoso demais. Vou jogar mais daqui a pouco. Posso voltar no outro bloco? Por favor. Então tá bom. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. SBT e você está de volta aqui, nesse sol maravilhoso da nossa região. Estou junto com o Eduardo, do ladinho de fora do nosso estúdio, jogando tênis de mesa. E o Eduardo vai falar para a gente o seguinte, a gente já viu que é divertido, a gente já viu que é gostoso. Agora, qual é o benefício para o nosso corpo, Eduardo, de jogar o tênis de mesa? Você falou que o nosso amigo perdeu 30 quilos. Não é só perder peso, né, também, mas sim o condicionamento. É, exato. O tênis de mesa é uma modalidade que é muito aeróbica, né? Então a gente queima caloria sem perceber. Parece que a gente está se divertindo, na verdade, e está queimando caloria. Às vezes a galera não gosta de ir na academia, acha muito monótono. Então é uma alternativa para poder queimar gordura, para poder estar se exercitando, mexendo as pernas, mexendo o corpo todo, né? Tem idade para jogar tênis de mesa? Uma criança pode começar, um idoso pode fazer o tênis de mesa? Não tem idade, não tem contraindicação, risco de lesão é quase zero. Então, assim, a criançada, a partir dos 6 anos, 5 anos, já pode estar dando as aquetadas, assim como a galera da melhor idade aí. Inclusive no nosso CT, nós temos o Gilberto Toma, né, que ele é campeão do JORI, que é um jogo dos idosos. Então, assim, a galera da terceira idade também pode estar praticando. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês, ó, alguns contatos para você que aí falou, Pô, Miriam, gostei do tênis de mesa, boa ideia, vou fazer para quando você quer começar, onde você vai quer fazer. Então, a gente já vai passar os contatos para você aqui pertinho. Agora, como é que eu começo? Posso começar brincando, vai? Na minha casa, como a gente falou mesmo, em cima da mesa, a gente compra uma raquetinha numa casa aí de utilidades e começo para ir pegando o jeito para ver se eu gosto. E depois, como é que eu faço para profissionalizar? Existe aula de tênis de mesa? Exato. Geralmente começa assim, numa chacra, tem uma mesa, a criança começa a jogar, o pai vê que tem jeito, ou mesmo se não tiver jeito, a criança gosta. Nós temos a nossa associação de terça, quinta e sábado. Tem os treinos, é só levar, não tem idade, como eu já disse. Tem treinamento a partir das seis e meia da tarde. Se pesquisar no Facebook, a RTM, vai achar o nosso contato lá. Então é só mandar uma mensagem, ligar no celular que apareceu aí na tela, que tem sim, tem como começar. Então, bora começar. E sabe que hora que eu vou começar? Agora. Agora. Você vai segurar meu microfone. Na sequência aqui, a gente vai ver Beleza Transformada com o Alex Santana, uma make colorida linda, linda, linda. E eu já vou começar meu treino, tá bom? E você me espera aí que eu volto. Bora queimar caloria, Mira. Vou até tirar minha blusa aqui. Agora esquentou o negócio. Pera aí. Aqui, de novo? Ah, mudei de parceiro. E agora, agora eu mudei de parceiro. Eu que vou sacar. Quase foi pra fora, hein? Quase. Tô de olho em você, tô de olho em você. Gente. Beleza Transformada com o Alex Santana. E eu vou ficar aqui jogando que tá muito gostoso. Tá mais gostoso aqui dentro com ar-condicionado? Com certeza. Bem melhor, né? Trouxe os meninos pra cá pra falar sobre o campeonato que vai rolar em agosto, né? Conta pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer em nome da associação ao NORP, que é a nossa parceira. A gente faz os treinos lá. E convidar todos, né? A gente vai ter o nosso primeiro rachão de tênis de mesa, no próprio centro de treinamento, no próximo dia 3 de agosto, a partir das 9 horas. Todos convidados, desde categorias iniciantes até categorias mais avançadas. Muito bem. Tá aí o contato da associação pra você aí que tem interesse. E eu que quero agradecer a presença de vocês aí pra jogar e topar a brincadeira junto comigo, viu? Obrigada. Valeu.